Fala, o que é o toque? Ah, é o toque? Pode cagar, cara? Tu tá demais! Eu não consigo entender! Para o hotel! Para o hotel! Olha aí, patrão. Me fala se isso aqui não é carro bom. Mas tá abaixo desse jeito mesmo? É, anda assim. Assim que é o jeito que anda lá na... do joveio, entendeu? A roda tem que engolir o paralama. O paralama tem que engolir a roda. Isso aí, na hora que eu erguei, deve estar tudo vazando o óleo, tudo raspar. Que vazando? Rapaz, baixar é arte. Raspar faz parte. Esse é o nosso lema. Dá pra ver. Entendeu? Carro de malandro, carro de malaco. Malaco, não? Não, cara. Olha aqui, o senhor gosta de carro? Eu gosto, nossa senhora. Eu gosto de Virtus. Virtus. Corolla. Corolla. Honda Civic. É, só carro de tiozão mesmo. Meu o que? Não, carro de gente. Carro de gente. Agora você vai andar com isso aqui, hein? Não, eu vou falar carro que eu gosto. Golf rebaixado. Meu Deus. Saveiro rebaixada. Você tá louco. Jeta baixo. Tudo baixo. Mas você deve ter uma fortuna pra gastar por baixo dele, né? Porque isso aí quebra tudo, não quebra? Não quebra. Isso aqui tem que saber andar. Ele não é pra saber andar. Quer dar a volta? Eu? Não quero andar nisso aqui não, rapaz. Isso aqui deve estar tudo fumando, vazando. Fumando, rapaz. Isso aqui eu ergo o carro pra você, não tem uma gota de óleo ali embaixo ali. E vou falar outra coisa pra você. Sua filha gosta. Ah, você tá louco, rapaz? Ensinei minha filha, tem educação, rapaz. Ué, mãe, mãe. O que que tem andar de carro? Olha o carro dela aqui, ó. É o carro certo. Rautinho, tranquilo. É porque eu vou baixar depois o carro. Vai. Se você baixar em seu... Olha, você tá morto na minha boca. Mãe, mãe. Mãe, eu vou rebaixar. Não. Negativo. Põei uma suspensão em ar nesse carro. Ih. O carro dela tá até no meu nome. Você não vai fazer nada. Nada, nada. Então, mãe, eu baixo pra você daí. Não. Vai andar com essas latas velhas suas aqui, ó. É só. Do jeito que tá aqui. No meu ali você não vai mexer, não. Tá bom. Quer ver que ela vai? Quer ver que ela gosta? Eu duvido que ela vai falar alguma coisa. Ô, Vitória. Vitória. Oi. Oi. Dá um pulinho aqui na frente. Oi. Seu pai aqui, ó. Meu pai. Falou que adorou meu carro. É, olha aqui. Gostou? Não gostou, patrão? Fala aí. Ah, filho, é uma porcaria. Dá uma olhada nesse jeito de ficar. Sério? Eu acho mais bonito, mais legal. O quê? Eu acho bonito e legal. Viu? Nossa senhora, Vitória. Que mundo você tá vivendo, filho? Ué, pai, olha que lindão, brancão. É, baixinho. É. Como eu, baixinho. Né? Não. Não? Mas por que não, patrão? Olha só, gente. Isso aqui não tem... Como você vai passar no quebra-morto? Ó, só de lado. Se você sair daqui, você já vai pegar ali. Não pega. Olha, a cachorra sumiu lá. Pelo amor do santo. Tá fugindo. Tá fugindo. Tá fugindo. Bota churuga pra dentro. Mas então é... Vamos dar uma volta? Dar uma volta? É. Eu vou dirigindo? Não. Ué, você tem carro pra quê? Você vai andar nesses carros aí? Não, mas eu dirijo. Você pode ir com ela naquele ali, tranquilo. Só dirige isso, calma. Mas economiza gasolina. É. É. Nós vai dar um pião no meu. Que pião? O que é pião? Pião é que fomos lá na quebrada que fala pra dar um pião. Quebrada? Olê, olê. Vamos dar um. Pelo amor de Deus, sim. O papai já falou pra fazer pra você. Papai, só uma voltinha, tá? Segura a cortinha aqui. Nós vamos voltar rapidinho, patro. Vai, não. Pega, bota, não. Tá cansando aqui. É. Dá uma olhada no estilo desse carro. Ai, que legal, né? Tá no chão. Tá gostoso. Viu? Viu? Olha lá. Que que tá? Carro. Carro de corola, carro de... De velho, né? De velho, velho? Que velho. Vocês estão louca? Ué? Vamos, vamos, vamos. Você vai dar uma volta. Vai dar uma volta. Ah, eu tô... Ele não pode ficar aqui. É, eu não queria mesmo. Isso aí, pai. É rapidinho, pai. É rapidinho, é rapidinho. Eu tô gostando. Gostei do senhor. Gostei do senhor pra caramba, viu? É por isso que eu gosto desse cara, velho. Meu Deus, filha. Nós é até do Palmeiras agora, junto. Cuidado da porta aí pra não pegar no chão. Pode pegar até no chão aqui. Não vai, não pega, não pega. Olha. Gostou, né, patrão? Cheiro de cigarro que tá aqui dentro. Você fuma? Fiquei fumar, rapaz. Tá louco? Não tem cheiro de cigarro. Tá doido? Cuidado, hein? Vai pegar aqui só na hora de sair. Não vai, quer ver? Olha como não vai, ó. Ó, vamos lá. Vou botar no B aqui. Só sair, ó. Olha aí. Meu Deus do céu. Jesus amado. Eu acho que eu vou ter que erguer um pouquinho, então. Só um pouquinho. Meu Deus, filha do céu. Sai desse carro. Não, não, não. Deixa ela aqui. É, papadito. Pode ficar tranquila. Eu vou erguer um pouquinho, sai. Tchau, tchau. Valeu, patrão. Tchau, tchau. Veja comigo. Meu pai é uma figura. É, eu acho que ele gosta de você. Ele me adora. Ele me adora. Ó, tá vendo esse barulho aqui, ó? Viu? É o compressor. Compressor? Compressor de ar. Por causa da suspensão ar. Ah, é ar? É lógico, vi. O ar que inspira. É isso aí, Vitória. É isso aí, é isso aí. Mas falando de novo do seu pai. Eu acho que nós estamos se dando muito bem, sabe? Você acha da minha rádio. Nossa, eu acho, Vida, sabe? Cada vez mais eu acho que a gente... Eu acho que você é o gelo preferido dele. Mas como assim preferir? Tem outro gelo? Não, você é o... Vamos! Olha, vamos? Tá bom. Eu vou poder dirigir? É, vou pensar. Vou pensar. O gelo preferido. Vou dar uma pensada. Vamos lá. Ô, Vida, deixa eu perguntar. É normal isso aqui? O quê? Isso aqui. O quê? Isso aqui. Ficar quicando? É, sim. Ficar balançando assim. É normal, Vida. É normal porque tá baixo. Entendeu? Aproveita o rolê. Aproveita o momento pra botar o bração pra fora. Sabe como é que os caras... É assim, ó. Os caras andam assim, ó. Assim, ó. Ela não conseguiu entender. Ela não conseguiu entender. Querendo parar pra você. Entendeu? Não, tá desfilando a quebrada. Entendeu? Ah. Desfilando a quebrada. Olha, olha, ó. E tem que ver pra passar o quebra-mola. Quebra-mola já ali na frente, mas vai passar de ladinho. Já passou de lado? Passar de ladinho no quebra-mola? vai quebrar a gente passa reto não de lado não é eu vou te explicar como é que passa de lado porque aí tem essa trepidação zinha e aí é o quebra-mola aqui ó primeiro seu olho dá uma olhada no retrovisão para ver se não ver ninguém aí você faz assim ó de ladinho ó de ladinho de ladinho ó ó mas aqui não é muito mais difícil é mais fácil passar reto de apegar de lá mas pegar faz parte baixar é arte e pegar faz parte agora vamos passar por outro eu esse aqui para baixar bem já que esse que meu deus quer a montanha olha olha mas vai ter que ficar fazendo é porque para não pegar em baixo eu não tô vendo uma hora você quer outra hora você quer até ontem chamava de mim hoje chamava de cara é que se tá ficando sem graça o dinheiro tá templando tudo minha conta tá bem mais forrada e se tem dói é violão que esse que é é tranquilo é chapeado olha se eu virar aqui ó ó escutou viu é chapeado é chapeado é a chave chapinha é a chapa embaixo que eu vou te mostrar que ó pegou aqui ó ó ó o que pega mesmo o que pega mesmo isso aqui é tranquilo aí ó na baixa é arte vida não estraga vida estraga uma importante está bonito na parada na quebrada entendeu é tão pronto não motor não já tem uma chapa ali embaixo do motor aí é para ficar tranquilo isso aqui é olha e ver um gol desse aqui baixo olha é difícil tá é difícil a esse aqui amanhã amanhã é amanhã hoje mas hoje acho que hoje não dá o tempo que tem que desviar nas tardarugas não pega embaixo aí tá bom tá bom pode amanhã amanhã é amanhã e não sei faltar nada daí é prometido que tê tá ligado a ó de nós tá bom isso aí vamos nessa vai ó vai aqui vida presta atenção presta atenção aqui desse lado aqui é só para cada frente aqui desse lado aqui é só para trás o de cima desce o de baixo sobe perdão mentira o de cima sobe o de baixo desce e assim por isso tem quatro entendeu vida são quatro bolsas e eu vou apertar os dois dois três tá ligado aí aí os dois só pode deixar baixo agora agora vamos curtir o sol não tá ligado ó aí enche bem aqui aqui ó é aqui ó tem alguma coisa não tem nada é pois é 12 e ó ó mágica ó ó tá vendo aqui ó tá vendo compressor ali embaixo ali tá vendo é isso aí amor entendeu é isso que faz o carro subir e baixar entendeu tá ligado é tecnologia tecnologia liga tudo escondidinho não perde nada de porta-mala nada tá ligado ó pois é é isso gostou do gol para o nele a ligar do seu pai também ele falou sei lá não ele gostou ele falou pra mim que ele gosta gostou pra caramba ele gosta também de corolla de ronda cívica eu falei pra ele que é um carro mais de uso assim eu também eu também sabe de uma coisa filha da mãe de mosquito né tá bom é o que eu tava falando que eu tô tô feliz de de tá com você e tá lá na a sua casa e de você ter chamado eu para ficar lá e tal é eu tenho a gente deixa na rua né vida é na rua nem dá pra eu ficar né então e aí tipo assim eu sinto que a gente tá se aproximando mais também e próprio seu pai ele tá gostando bastante de mim sua mãe sua mãe é uma querida maravilhosa meu deus sua mãe é querida eu acho que eu e ela assim a gente pô a gente deu super bem sabe sua irmã também tá parece que ela tá já já se adaptando também a gente coisa pouca então sei lá eu acho que tá chegando o momento assim sabe tipo que momento momento sabe tipo da gente a gente é juntar juntar a escova é que nem o cara tá bom comprei semana passada a tabuas ea escova que é uma escova acho que tem mais uma lá dá para eu te emprestar sua tá velha já não deixa saber que tem que trocar escova a cada dois meses é o que a escova a gente a nada deixa quieto tá tudo certo tá tudo certo eu tô aqui pensando com o meu botão qual o botão do carro que sobe e desce esse botão é engraçado sabe é é o que você come alguma coisa salgada mó cheiro de cebola a eu peguei o salgadinho do seu irmão que eu tava em cima do sofá a gente é aquele velho alzinhos e cebola é tá cheirando um pouquinho sim é é é pronto mas então é isso né então ele gostou do rolê olha como é que eu tô olha sé louca é maravilhoso um pouquinho fechado então vamos bora vamos eu posso dirigir é o último que chegar é a mulher do padre ah mas eu falei que era amanhã que você ia ah 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 desculpa eu falei que era amanhã não é hoje se só o dançinha que não estava fazendo não é sem vergonha para não tá não 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 é você vergonha não vou dançar vai devagar não pegar muito no chão sabe que eu tenho dó sabe eu tenho dó dó do carro negócio violão não a chapinha vai devagar pelo amor de Deus está muito baixo eu acho que ai meu Deus peraí deixa eu para o carro e deixa eu só ver se está muito baixo cara meu Deus do céu cara você não confia em mim não não pisa piso feio tô pisando deixa o pé pisado na frente tá mal mesmo vem à frente mesmo assim tem que ir devagar tá gata ai meu Deus do céu pode ir pode ir vai tira o pé assim vou botar assim falei vai botar assim Vitória vai devagar pelo amor de Deus cara olha olha que esse cara aqui eu gosto muito dele entendeu não quero porque mas você gosta mais do cara ou de mim? hum hum gosto mais de você é por dentro queria responder outra coisa vamos lá então é só vai devagar isso isso é lugar de sincrista tá? é lugar eu hein Vitória bora vida segura aí não não para com isso você acha que um carro desse eu vou acelerar? pelo amor de Deus me poupe né? esses caras saem da frente não mas é meu Deus a estrada é gigante você pode driblar ele entendeu? só ai meu Deus o buraco ai meu Deus o buraco ai não pegou passou devagar hein ai que bom né relaxa que que é o toque ah é o toque é o toque eu não sei se eu consigo entender cuidado do cara de bike aí pelo amor de Deus vai vai sair da minha frente ai você que eu to vendo na sua roupa ô ladrão boa show de bola vai pode ir vida pode ir tá indo bem tá indo bem tô até surpresa até assim ó com uma mãozinha que leva assim ó mãozinha aqui fora isso mesmo que eu gosto é minha mulher Juliette tá ligado como é que tá a música lá? eu não consigo entender ah tá olha a tartaruga cuidado da tartaruga não vai matar nenhuma deixa eu passar a tartaruga eu vou colocar uma música não se concentra se concentre vai 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 só vê só vai só vai só vai só vai só vai só vai ele Última tarde de taronguinha já tá aqui, aí passou, pronto! É bom! Raminhando o copo, nosso chapéu e o galho Vou voltar demais! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar! Senão não tem música! Tá bom? É bom! Vamo vai! Eu não consigo entender De uma hora eu vou social Outra hora eu vou ser que é ladrão Até me chamavam de mim Hoje chama de coração Essa gente tá brincando sem graça O dinheiro tá comprando tudo E eu! Eu não consigo entender Uma hora vocês querem Outra hora